Boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas eu queria conversar hoje um pouquinho com você sobre ansiedade. Alguns que me conhecem sabem que eu sofro infelizmente com isso há muitos anos, eu nem sei quando começou essa coisa de ansiedade na minha vida, mas nessa quarentena a gente sabe que até quem não tinha provavelmente está começando a ter algumas crises e tal. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é sufocante você passar por crise de ansiedade. Essa semana eu e uma amiga começamos um devocional de sete dias, que eu achei aqui no aplicativo Vitória sobre Ansiedade, se eu não me engano o nome. E o primeiro dia tem uma passagem da Bíblia que me marcou muito, que até quando eu li foi como uma flecha no meu coração e Jesus falou muito comigo. Essa passagem está em Mateus 6, no versículo 25 até o 34. Daqui a pouco eu leio com vocês, deixa eu só falar mais um pouquinho. Se você quiser procurar aí enquanto eu vou falando, Mateus 6, do 25 ao 34. Eu queria falar com você que está tudo bem. Eu sei, eu sei que está sendo difícil dormir. Eu sei que está sendo difícil também acordar, porque você acorda o mundo está do mesmo jeito. As dificuldades estão ali ainda. Eu sei, eu sei, mas Jesus vem com essa palavra que eu falei e ele vem com um acalento, sabe? Mostrando todo o seu cuidado e o cuidado de Deus. E ele vai dizer aqui pra gente, calma, não se preocupe. O Pai está olhando pra gente. O Pai nos olha. O Pai cuida de todos nós, de todos nós. E eu quero dizer pra você que você não está sozinho. O Senhor está do seu lado. E você tem a mim também, se você quiser conversar, se você quiser desabafar. Com certeza você também tem amigos próximos. Não fique guardando isso pra você. É muito difícil a gente conseguir. Vai ser muito difícil a gente conseguir passar por tudo isso, sabe? E infelizmente, no caso dessa pandemia, ela não vai ser a única notícia ruim que a gente vai ver pelo resto da nossa vida. Sempre vai ter aflição, sempre vai ter momentos difíceis. Sempre vai ter momentos que a gente vai olhar e não vai conseguir enxergar a saída. E esse é o problema da ansiedade. Porque a gente não consegue saber o futuro. O futuro é muito incerto. Então, a gente tem essa dificuldade de se manter em paz, porque a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não faz ideia do que vai acontecer amanhã. Quem tem essa ansiedade sabe do que eu estou falando. A gente se desespera, a gente sente pânico, a gente sempre sente terror. De não conseguir ter certeza do futuro. De não conseguir saber se amanhã todos ao meu redor vão estar bem. Se amanhã eu vou conseguir pagar tal conta. Ou se amanhã fulano vai estar com a saúde boa. É isso que deixa a gente aterrorizado. A incerteza do futuro. Mas vamos ler aqui. Então, o que Jesus nos disse. Ele fala assim. Por isso vos digo. Não andeis cuidadosos quanto a vossa vida. Tem algumas versões da Bíblia que a palavra cuidadosos foi substituída. Não substituída. Ela foi traduzida como preocupados. Então, eu vou fazer assim para ficar mais fácil de entender. Tá? Por isso vos digo. Não andeis preocupados quanto a vossa vida. Pelo que há vez de comer. Ou pelo que há vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo. Pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento. E o corpo mais do que o vestido. Ou seja, nossa vida não vai além disso. Olhai para as aves do céu. Olha que lindo. Que nem semeiam. Nem se negam. Nem a juntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha isso. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido. Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem. Não trabalham. Nem finham. E eu vos digo. Que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha só que lindo. Aqui está falando. Jesus diz. Olhe para os lírios. São lindos. Olha o vestimento deles. Ninguém jamais se vestiu tão lindamente como eles. E eles nem se preocupam com isso. E o Senhor Deus provê a vida até da natureza. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não vos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentis as procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha que coisa incrível. Jesus sabia que a gente ia passar por crises de ansiedade. Mas ele falou no final disso tudo, eu achei muito interessante que ele disse Basta cada dia. Cada dia já tem o seu mal por si só. Por que a gente fica sofrendo pelo dia de amanhã, né? É algo muito louco mesmo. E a gente tem poder pra conseguir controlar a nossa mente, pra conseguir acalmar o nosso coração com a ansiedade. Mas às vezes é algo tão forte que a gente não consegue nem entender o porquê que tudo isso tá acontecendo, né? Porque esse sentimento, esse mix de emoções e tal, é muito complicado mesmo. Mas Jesus diz, basta cada dia, calma. O Senhor vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Ele cuida de nós. Né? Assim como ele cuida das aves. Assim como ele cuida das formiguinhas. Assim como ele cuida de tudo. De cada detalhe. Deus é um Deus de detalhes. Ele cuida de cada detalhe. Confia, tá? Eu sei que é difícil. Não vou dizer pra você que eu consigo, depois que eu li isso. Ah, eu consegui ficar de boa. Agora eu tô super tranquilona. Não. Mas eu tô bem mais calma do que eu tava. E eu sei que, aos poucos, eu vou conseguindo mudar isso, sabe? Perto do que eu já tive, de crise, de ansiedade. Agora eu posso falar que eu quase não tenho a plena confiança em Deus. Faz o fardo ficar mais leve. É isso que eu queria falar com você um pouquinho. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia a dia. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Que você possa se sentir um pouco mais aliviado, depois desse momento de estudo. Que o Senhor possa tocar no teu coração e dar o alívio, assim como Ele deu pra mim. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.